o 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 Amo e Nutella! Leo Nishiku Mbunene! Leo Njo Tunaimbaka! Leo! Leo Njo Leo! Leo! Chibu Umbira Jaso Leo! Leo Njo Tunaimbaka! Leo Njo Tunaibaka! Je suis le président de la République, le candidat Fatih Betho Anengia Mulykasi! Leo, président Fatihako Mulykasi! Le président de la République, le candidat Fatih Betho Anengi Amulikasi! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Boiebi, número para votar. Número combien, s'il vous plaît? Número combien? Donc, Toyo Kani. Le 20 décembre, número 20. Côte d'Ali Kasi, moche! Côte d'Ali Kasi, moche! Alors, après le 20 décembre, nous allons continuer au Tobandaki. Nous avons commencé par la gratuité de l'enseignement primaire. Est-ce que gratuité est que réalité n'est pas? Gratuité est que réalité n'est pas la première? Sim ou não? Não, quem diz não lá-bas? Que alguém me diga porquê, o que está acontecendo? Ceux que diz não lá-bas. Aqui, é ok. Que alguém me diga porquê, o que está acontecendo? Uma pessoa. Dona-lhe uma micro. Que alguém me diga porquê, o que está acontecendo? Não há gratuidade nas escolas primárias aqui. Eu não vou falar. Obrigado, senhor presidente. Sua excelência. Concernando a gratuidade de ensinamento, nós temos dificuldade, o que está acontecendo? Nós temos dificuldade. A gratuidade é salvo, mas o que está em consideração? A autoridade local, eles não preem conta de fazer a verificação, se realmente, os endereços estudam normalmente. A autoridade local, eles não preem conta de fazer a verificação. A autoridade local, eles não preem conta de fazer a verificação. É a primeira coisa. É a primeira coisa. É lá, eu posso dizer, a outra coisa, são as infraestruturas que não são maiores. A autoridade local, eles não preem conta de fazer a verificação. A autoridade local, eles não preem conta de fazer a verificação. A autoridade local, eles não preem conta de fazer a verificação. A autoridade local, eles não preem conta de fazer a verificação. Est-ce que eles são numerados? Algunos que foram mecanizados. Algunos que foram mecanizados. Algunos que foram mecanizados. Algunos que foram mecanizados. Não. Afin de renumerar a formação de sede. Os ensinantes. Ainsi que os santinantes. Ainsi que outros ensinantes. C'est-tu uma escola privada ou uma escola pública? Uma escola pública. Ah, bom? Então, há de fraude. De dois. As escolas privadas, eles exigem... Então, o freio escolar é muito exorbitante. Não, as escolas privadas, é normal. São eles mesmos que finançam as suas atividades. Então, a gratuidade de ensinantes, foi para as escolas públicas. A grande coisa que nós pedimos, nós pedimos que há de infraestrutura. Que há de infraestrutura. São eles mesmos responsáveis privadas que fazem a política. Obrigado. Muito obrigado. Ok. Então, é tudo isso. Má camo no seu boi o kio. Então, vamos continuar o segundo mandato, se você me o dê. Est-ce que você é de acordo de me dar um terceiro mandato? Olha. Então, eu explico. Nós começamos a ter gratuito e ensinantes. Nós começamos a ter atitudes de ensinantes. Nós vamos ter uma escolas. Nós vamos ter muito mais de escolas. E nós começamos a construir as escolas. Nós temos que ter a programação. Há 145 territóis. ao qual nós já construímos milhares de escolas. Nós temos a política de ensinamento primário e secundário que nos permite também construir ao menos milhares de escolas. Evidemment, que tudo isso havia sido destruído durante de longas anos, não é apenas um mandato que Tocotongraño soit. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de confiança para Tocotongraños ou Anato-Telémisayango. Mas o que eu quero dizer, é que nós, ao menos, nós começamos a mostrar isso. E vocês l'averem visto. É a mesma coisa para a saúde. Nós não podemos pedir ao povo congolense, Tocotongraños ou Anato-Tocotongraños, então que o povo não está em boa saúde. É isso que nós temos a política de cobertura de saúde universel, que permitirá a todo congolense, que é sua condição social, de poder acceder aos soins de saúde. E, Tocotongraños ou Anato-Tocotongraños, com as mamães e os nossos nés. Isso começou a começar em Kinshasa, e nas provínces, a côté de Kinshasa, hoje, o acusamento é feito gratuito. E isso vai acontecer aqui também. Muito bem, a mamãe e a Kinshasa, 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 a mamãe e a Kinshasa. Então, eu vou dizer, eu vou dizer, como assim, o programa de 145 territórios, Tocitobani e Ango, a dizer, todos os 145 territórios que conta a República Democrática do Congo, vão ser redynamisadas, reconstruidas, restructuradas para que nossos compatriotes que vivem lá-bas, base a lá na ba moyen, não há que desenvolver o território na bango e que não há mais besoin de desménagos, de desmigros, de desmigros, de desmigros, de desmigros ailleurs. Nós queremos que cada Congolais se sente chez ele, lá onde ele se está, e que ele tenha os moyens de desenvolver seu país a partir de onde ele se está. Nós somos políticos, como assim, nós temos 145 territórios, e é por isso que eu preciso de sua confiança, eu preciso de suas vozes, no 20 dezembro, para continuar o que nós temos tão fielmente começado com vocês. Est-ce que Teuokani, é? Est-ce que eu posso compter sobre vocês? Então, no 20 dezembro, Mula Enoka, Enoka Té, todo mundo deve ir votar. Não resta para casa. Porque nossos inimigos comptem sobre isso. Nos inimigos comptem sobre a distração dos Congolais. D'ailleurs, você sabe que se hoje, nosso país tem tant de problemas, é porque nós fomos distraídos, enquanto nosso país foi enviado por doisins delíquos e píeus que querem absolutamente prender as richias de nosso país ao détriment de nos pobres populações. É por isso que eu me deixo em guarda. Eu atiro a sua atenção. Ok, Baba Namboka, nos inimigos têm seus candidatos. Esos candidatos são entre nós. Esos candidatos falam as mesmas que vocês. Eles vão vir aqui e vão dizer que Atang Anietu vão vir aqui e vão dizer de votar para eles. Mas quando vocês vão pedir de citar o nome de aquele que tue nos populações à leste, eles não serão capazes de dizer que é Paul Kagame. Quando eles vão vir aqui e que vocês vão perguntar a questão de dizer quem é a base dos crimes que foram cometidos pelo M23 à leste de nosso país, eles não serão capazes de dizer que é Paul Kagame, o Rwanda. é que eu que vocês vão vir aqui. São candidatos até vocês dirigem aqui. Vocês ainda se lembram de os que eles deixaram aqui? Est que eles estão lá? Eles Não. 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 A cidade do Katanga, era o grande Katanga à l'époque, não tinha nenhuma rua valável. Nada foi construído. Or, desde meu avénement, e graças a gente, 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 a gente aqui, ouro Katanga, graças a gouverneurs como Maman Fifi Masuka, Olualaba, e a suite também, nós vemos um mudança que acontece em Katanga. O primeiro mudança foi dizer a todos os investidores estrangeiros que chegam aqui, que isso não será mais de l'argent, do profit para eles seus, mas agora nós vamos fazer o ganho, ganho. Vocês vêm investir no Congo, vocês vêm investir no Katanga, e bem, os Congolais e o Katanga devem se encontrar também. Isso é a nossa política, isso que eu pedi aos governadores que me representam. E eu, eu e você o cargo, todos os povos Congolais, os alabar responsáveis, os alabarons, os alabarons, os alabarons, os que vocês vão se manifestar, vocês devem os sanitar. Porque isso é a política, o Yabiso, a política, o povo, primeiro. Bomoni SNCC, SNCC foi por terra, mas graças à a bem-vindos, à a competência do moine Ambo Kaki é hoje em sua cabeça, Fabien Moutombe, a SNCC começa a repensar as letras de noblesse. A SNCC a hoje acheté de nouveaux vagos, de nouvelles voitures. A SNCC a hoje acheté de novo. A SNCC, eles foram remplacadas por empresas privadas. Eles não pensaram ao povo que vocês estão. Muita atenção, eles vão revenir com o mesmo mensagem. Mas, dentro deles, eles foram escuras. Eu digo aqui que são as fabricações do regime rwandais. A preuva, o M23 a feito um candidato aqui para nós. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. 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 Eu preciso de vocês. É verdade, você fala do dólar, mas eu te assurro, é uma simples conjoncture. Você sabe, a conjoncture é a alakaiyaka e kendaka, das dificuldades e, às vezes, das facilidades. Para o momento, o franc congolais souffre muito, porque nós temos de recorrer muito a dólar, para o processo eleitoral e, às vezes, para o nosso trabalho, para o nosso país, para o nosso país. Então, você tem de ter paciência, a economia é a alakaiyaka e a alakaiyaka. Eu sou o que Sam Aluconde foi um excelente primeiro-ministro. Quem tem de ter performance e a economia é a alakaiyaka, agora que o mundo todo estava em dificuldade, as economias do mundo estavam em dificuldade, por causa da crise do Covid, por causa da guerra russo-ukraniana, mas a economia é a alakaiyaka e a alakaiyaka e a alakaiyaka. Bozala, fieira Nayango, e, por favor, nosso governo, que foi conduzido de mães de maître por um filho de l'Ikasi, Sam Aluconde de Jean-Michel. Banambouka, Likasi Oye, Likasi Oye, Je vous propose de continuar ensemble, Banambouka, de continuar contra Oto-Bandi. Após o 20 décembre, quando nós vamos ganhar, quando os resultados foram proclamados, eu farei um turno da República Democrática do Congo para virar você agradecer e promete-me o que nós vamos entamer com você. Men, je ne peux pas terminer, na koki, na koki kosi li sa, na koki kosi li sa te, na koki kosi li sa, dizkouro nanga y te, sa, koyebi sa binu, liki ambo, mokwe sa lakangaipasi, oyeyaka kamingi, oyeyuna bundi sa kami kolonyoso, e, za li, liki ambo ya, tribalisme. O séparatismo O que é que o colonizador O colonizador Para crer a GECAMIN Ele deveria ter capitais no mercado do caoutchouco. O caoutchouco que foi produzido no caoutchouco hoje, no Alto, no Basse do Equador e no Grande Equador. É com o dinheiro produzido pelo caoutchouco, que foi construído no caoutchouco. De mesmo, j'évoquais tout à l'heure a lembrado de Mousset Laurent Kabila. Lorsqu'il a eu à faire face à l'adversidade de nos voisins belliqueux, il a demandé un effort de guerre à la société minière de Bakwanga, l'AMIBA. Et donc, c'est avec l'argent de l'AMIBA que le Katanga, entre autres, ou que les autres provinces qui n'avaient pas connu la rébellion ont pu être préservées, parce qu'on a renforcé les pouvoirs de notre armée. Donc, par là, je veux vous montrer que c'est ensemble que la République Démocratique du Congo est forte. Tozali Makassi en étant ensemble. C'est ensemble que nous allons nous soutenir, et c'est ensemble que nous allons faire face à l'adversité. Pour Munguna, à Zalika Kamoko, on n'en a pas plusieurs. Et l'ennemi du Congo ne veut qu'une seule chose, c'est la division des Congolais. Et si nous nous divisons, nous nous fragilisons, que nous devons rester unis. Il y a un langage où il y a un tribalisme. Parce que tout Congolais a le droit de vivre partout au Congo, là où il veut vivre. Mais ça ne veut pas dire non plus que parce que ce Congolais-là a le droit d'aller vivre là où il veut, qu'il a aussi le droit d'aller mettre le désordre là où il veut et comme il veut. Comme on dit chez nous les Bantous, quand tu arrives quelque part et que tu trouves des gens qui dansent sur un pied, et bien tu fais aussi comme eux, tu danses sur un pied. Donc, le vivre ensemble, il nécessite des sacrifices de part et d'autre. Le vivre ensemble ne se fait qu'avec la tolérance, ne se fait qu'avec l'amour du prochain. Moi, je ne veux pas d'un peuple haineux. Nous, nous sommes un peuple accueillant, connu dans le monde pour son hospitalité. D'ailleurs, hospitalité Oana et Lukelabiso Makambo à l'est de notre pays. Rappelez-vous, en 1994, nous avons ouvert les bras à nos frères qui fouillaient le génocide au Rwanda. Et depuis lors, l'enfer s'est installé là-bas, chez nous, en République démocratique du Congo. Et ça, ce sont des choses que nous déplorons, que nous allons combattre, bien entendu, parce que c'est notre devoir de libérer notre pays, de libérer notre peuple, de le sécuriser, pour que plus jamais un voisin ne vienne nous importuner, comme ça a été le cas ces trente dernières années. Voilà, Banaboka. Moi, Malo Bamoke, Nazalaki Nayango. Évidemment, comme j'en ai pris l'habitude, comme j'en ai pris l'habitude, na ligue na la qui sa vie non mamma, pro boe-bique, biso bis i kanyo sou toke naka, soké mama zalite, ti nape zalite. ba mama eee! ba mama eee! É o campeão da Nanzali Coloba Na peça da mamãe, na peça da Mbote Mããe, 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 na peça da Mbote Mãe, 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 na peça da Mbote uma boa fina de ano, uma boa com a nossa vitória que já se dessine. Não sejam distraídos, o 20 dezembro, eu vou votar, porque o inimigo conta sobre o fato que Tôzala já está seguro de ter a vitória. A vitória não é ainda acquise. A vitória será acquise o 20 dezembro 2023. Boa tica la mal-a-mo, Zambaba Telabino, e a très bientôt. Que Dieu vos bénisse. A vitória será acní-im. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.